Aê minha gente, tô com o Adria aqui, oi Adria, manda um alô pro canal aqui Adria E aí galera, tudo certo? Beleza pessoal, felicidade aqui pra gente, graças a Deus, uma tazinha aqui chovendo A gente já plantou limão aqui, a Adria já andou aqui de bicicleta E é só felicidade, né, graças a Deus, eu passei por um momento ruim na minha vida Né, quem me conhece aí sabe, mas eu tô muito feliz, graças a meu Deus Né, vivendo uma experiência nova aí E só felicidade pra gente, né, graças a Deus O que foi ruim já passou, momentos ruins que eu chorei muito A vida me bateu bastante, mas eu estou aqui Né, muito feliz aqui no sítiozinho aqui Só curtindo aí, vai Adria, experimenta aí pra tu ver É daquela que é misturada E aí, dá pra comer, né? Dá É isso aí